A moda Barreds tá tão bonita, né? Maravilhosa. E aproveitando, hein, porque aqui você encontra conjuntos lindos, com detalhe de renda, botão, forrado, tá saindo quanto? 59,99 o conjunto. Gente, as duas peças, a blusa e a calça, 59,99. É o bom gosto da Barreds e o tricô que você não pode... A partir de 14,99 você vai achar uma coleção de tricôs maravilhosa. E não para por aí, ao comprar dois conjuntos, quaisquer você ganha... Uma lindíssima bolsa, totalmente grátis. É Barreds, nos principais shoppings, aquela moda bonita, bom gosto, Barreds, não esqueça. Obrigado.